O primeiro jogo de estreia hoje às 19h30 aqui no ginásio da Unipar, no Campus 3 e a nossa expectativa é muito grande, uma vez que nós fomos campeões do Parajapes e da última Copa Patos em Minas Gerais também. Então a expectativa é realmente que o time profissional de basquete em cadeira de rodas da Unipar saia com a vitória. O Marco, e essa equipe mesmo é toda da Unipar que está aí participando, né? Exatamente, são atletas profissionais, então tem o aval, o apoio da Unipar bancando todo o salário deles e eles estão aqui para treinar, para dar o melhor deles e montar uma bela equipe. E o convite é feito, estende-se aí a todas as famílias, os amigos que quiserem participar e assistir? Exatamente, né? Para toda a comunidade em geral, a entrada franca, né? É uma modalidade nova que está chegando aqui na cidade, então esperamos a casa cheia aí hoje. Quais os horários e também o local? Bom, o jogo de estreia acontece hoje às 19h30, amanhã jogamos meio-dia e às 10h no domingo, mas o final de semana inteiro em basquete em cadeira de rodas será aqui na Unipar. O esporte não para mesmo? Não para nunca, na Unipar sempre esporte.